Quebra, quebra, quebra! Vixe, é a polícia ali? Aí, rapaziada, o outro que veio mandar do câmbio vem aqui. O Zé meteu réu. Assim, Zé, assim não vem, não. Ô, desespero, pra pegar na minha frente. Não, não vou, porque o réu ficou dentro do fio. Vem, 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 vem. Opa, opa, estica. Veio! Tá pegando, rapaziada? Mais um. Esquecemos, galera, mais um, vizão, é, tá ligado? Rapaziada, o bolão tá cheio de linha. É aqui, Zé. É aqui, Zé. É aqui. Ah, subiu o réu Pegou, Zé Vai, 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 baixa, baixa Tá aqui Peraí O cara parou Errei, mas o Zé pegou, Zé Eu errei, mas o Zé foi que foi O meu era um pouquinho mais alto, galera Joguei baixo pra poder descer rápido o réu Vixe Você é louco, hein, Zé Você viu o meu, passou lambendo a linha Eu joguei baixo porque eu ouvi o baile da lotação Falei, já vou jogar e trazer o réu Aí, rapaziada Pipão de bola, o Zé foda, mano Hoje os pipa que ele tá corando, ele tá pegando tudo Pipão de bola, louco Aí, Zé Mais um Cheião É louco Rapaziada, muita linha, mano Rapaziada, que pipão, mano Rapaziada, que pipão, mano Alguém já parou? Não, ninguém já parou, não E aí, Zé? Vai, rapaz Tô A pegada vai passar mais aqui, ó Não veio com muita linha, tá vendo, não? Ah, não vai pra descer no bar, não Pra aricanduva ele não vai não, Zé Ele vai subir aqui, ó Que pipão, hein, mano Puts Bixão, ele tá indo lá no Infante Tá indo lá no Infante Mano, não tem ninguém pra parar ele aqui, bichão Certeza que ele tá com pouca linha, Zé? Segura, segura Não vai dar, Zé, pra ir ali Segura Cadê ele? Vai abrir, já vai abrir, olha ele aí Relaxa, bichão Relaxa 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 Acha aí Elize Oi? Parece que ele tá carregadozinho Parece Cadê o do cara? O cara tá manchando Suave Caramba, rapaziada O resgate de mais adrenalina nosso foi esse, mano Você é louco A gente tá muito tempo dando rolê Aqui, Zé Puta que paramba, mano do céu Zé, vai, vai que ele vai começar a descer Rápido, que ele vai baixar Trava a câmera Vai que ele tá baixando Vai que ele tá baixando Vou parar a moto Desce, 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 desce Que pipão, rapaziada Que pipão Vem pra nós, lindo Você é louco, que pipão, mano É aqui É aqui, galera Pegou, Zé Tá nos dois, Zé Tá nos dois Escapou do seu, Zé Escapou do seu É o meu ali Tá no meu, Zé Tá no meu, Zé Pegamos, bichão Não dá estanque assim, não Pegamos, rapaziada Não acredito Não acredito, mano Vai, Zé Vai, Zé Quebra, quebra, quebra Aqui, Zé Tá aqui, ó É Vai, Zé Ai espera eu peguei acredito mano pegamos acredito rapaziada pegamos ó Zé pega aqui ó vixe é a polícia ali pegamos Zé você é louco vixão tá pego pegamos Zé nossa falei que meu réu tinha grudado na rabiola maior sorte espera aí Zé espera aí solta solta espera que você tá despenando a rabiola vai puxa puxa agora não puxa pode puxar não eu joguei o réu pegou a piscina e comprei no fio lá ó não assim não Zé vou lá pegar a moto Opa rapaziada resgate com mais adrenalina de todos os países a gente cruzou a Avenida Aricanduva eu vou deixar inteira mano acho que eu vou deixar inteira para vocês verem mano você é louco caramba tô muito feliz mano que chê para ver que resgate pegamos é louco ele tá vindo de longe mano o bagunagem ele tomando relo lá em cima na Vila Matilde você é louco ele jogou ele acertou aí ele trouxe a rabiola o meu entrou junto maior sorte é nós aí rapaziada a rabiola é toda de papel a gente vai desembolso caiu na piscina mano tá na piscina do prédio galera meu prédio é um putz mano você é louco com a chance mano pegamos tá bom vamos levar essa rabiola toda Zé morra bolão bichão tem o quê tem uns 40 metros de rabiola não tem não falei mano não vou deixar ele passar não vou deixar ele passar não fiquei aqui pensando falei mano na hora na hora que ele baixar mais eu taco porque eu pensei o quê eu não sei se eu tacar muito alto e errar nós perdeu tipo o meu perdi né não sei você tá bom os dois réu acertamos levar essa rabiola galera lá em casa eu desembolo ela com calma tamo junto rapaziada merece o like mano aí rapaziada mais um resumão do dia eu não sei qual a ordem do que saiu os pipa foi tanto pipa né Zé hoje hoje acho que foi o dia que a gente pegou mais pipa mesmo né pegamos muito depois a gente vai contar porque além desse a gente pegou outros teve dois que não veio a gente pegou 18 é foi acho que dia do maria luís né pegamos 18 mas enfim tá pouquinho nós conta galera é o seguinte primeiro foi esse não primeiro foi esse cruzinho né pegamos esse cruzinho eu não sei qual a ordem como disso eu não sei qual a ordem que eu vou soltar os vídeos primeiro foi o vermelho no susto ó teve o cruz teve o tezinho esse daqui o zé foi na passarela da avenida de canduva e eu fiquei do outro lado esperando ver se passar se você pegou lutado já vou mostrar o tanto de linha ali pra vocês tem esse rosa todo de bambu isso aqui pipão feito em casa mesmo caseirão tem esse cruz que o zé pegou esse cruz no réu aí eu aparei esse rosa top eu não sei qual a ordem dos vídeos esse foi o primeiro de hoje né assim de hoje que eu digo galera eu não sei qual a ordem que eu soltei os vídeos mas esse foi o primeiro que a gente pegou desse montão que foi muito muito pipa né mano para soltar no turu de só ficar muito comprido esse aqui que foi sem palavras provavelmente esse vídeo é o desse pipa aqui vocês estão vendo dessa pipa né que vocês falam a rabiola dele tá aqui embolada toda de papel ele parecia que tava cheio de linha mas não tava mas ó tudo isso aqui de linha só hoje só hoje tá e pra finalizar outro cheio de linha foi esse de bola aqui que o zé pegou porque que o zé pegou porque eu achei a linha tá aqui o réu devagar se vira aí no vídeo não sei se tá nesse vai pra lá para o pipa iluminar aí o zé viu a linha depois que eu taquei e pegou mas como nós tá junto é isso galera se inscreve no canal do zé o zé tá rumo 10k lá tá sempre na descrição tá tamo junto até o próximo vamos contar 1 2 3 4 né que ele parou mais 45 6 7 8 9 aí o que você deu para o cara 10 11 com o preto que ficou em cima do telhado 12 com o listradão teve mais algum outro qual outro então ele eu contei foi o que ficou no telhado para quebrou 12 pipa galera tamo junto tudo aquilo de linha até o próximo vídeo esquece sem se ver fui